Esse dá pra sentar, pelo que eu vi ali, tem um banquinho, então eu não tô ficando doido Não, não, tem um banquinho, mas o ideal é ir em pé Mas é que se você quiser sentar, dá pra sentar nesse, que é o novo modelo, é o mais tecnológico que existe no mundo Eu vi que ele é maior, o outro que eu vi, é uns bem pequenininhos Sim, esse tem suspensão à mola Vou ter que vender um carro pra comprar ele também Não, é 30 mil esse aí É, esse o mais pica de todos custa 30 pau, entendeu? Então assim, o Monark tem um de 5, não é? Eu tenho um de 5, eu tenho um de 19, eu tenho um de 26 Que é o que vai 80 por hora É, 80 por hora, bicho É muito gostoso Não, 80 é se tu garçal Não, o máximo é 80, o máximo que eu cheguei foi 75 Porque andar 80, né? E o meu cu assim, tava muito travado Muito travado E se é 9 de julho ele levantou, tá bom Cara, se eu tiver um negócio ali, tu vai Mas é a liberdade máxima, assim É, é massa Ó, hoje é dia do gosto Eu ia falar parabéns pro Igor, parabéns, Fabiano Ué, mas eu parabéns pra ele também Parabéns pra ele também Não sei não Já que é o dia do Gordo, deixa eu fazer um pedido aqui, cara Eu tô faltando um beijo numa pulga pra eu completar 2 milhões de seguidores no Instagram Então galera, me segue lá no Instagram Que se seguir, eu vou postar um nude andando com uma motoquinha Caralho Ele quer acabar com a carreira Fazer uma coisa dessa, acabou a carreira Uma tanguinha, uma sainha muito foda Uma tanguinha, uma tanguinha Mas bom Que vergonha Tu curte rede social também, Fabiano? Curto demais a conta É? Muito Só não sou Loprato igual o César Tirada dele, eu não consegui não Mas gosto, gosto do Instagram No Twitter, acompanho muito Você mostra o seu dia a dia no Instagram? Muito pouco, cara Muito pouco Até a galera me cobra aí se mostrar um pouco mais Às vezes eu vou guardando as fotos pra postar e acabo não postando Mas adoro acompanhar Como que é o teu dia a dia? Tu acorda na reunião da...